Uma néspera no cu Ora sejam bem-vindos para mais um episódio de uma néspera Não é para mais um episódio, é para mais um episódio Epá, isto é brincar com o fogo, é brincar com o fogo e ele insiste nisto De um dia vais dar cara Podemos continuar, Bruno? Foi muito perigoso, Filipe, não devias ter feito isso Mas consegui, viste Ora sejam bem-vindos a mais um episódio Exatamente De uma néspera no cu Comigo tem o Filipe Mel Filipe, diz olá aos senhores Olá Tenho ainda Nuno Márculo Nuno Márculo Olá, viva E ainda temos o enorme prazer de ter connosco Gregório do Vivier Olá Muito obrigado É a edição internacional da néspera Incrível, não é? Estamos a largar fronteiras E é uma honra É uma honra enorme Gregório, estás preparado? Estou preparado Quando quiseres, Márculo Então pronto, o que se passa é o seguinte Preferiam que Sempre que alguém dissesse o vosso nome Tipo a chamar Ó Bruno, ó Filipe, ó Gregório Sempre que alguém dissesse o vosso nome Vocês sentiam uma fortíssima Aguda e incapacitante dor no ânus Que durava uma hora O que significa que Se alguém durante o período de dor de uma hora Chamasse outra vez Acumulava Mas tipo guinada É para uma guinada Sabes aquele som tipo Mil ciclos É aí sem dor É tipo É horrível Horrível Eu estou a falar e estou a sentir neste momento Ok? Certo Mas numa conversa Sintes-me sozinho Sintes-me sozinho Ó Nuno Ó Nuno Não sei o que Era logo Ah Bastava o teu nome ser dito E pudesse ser o nome de outra pessoa Outro Nuno Não pensei nisso Mas não Era quando era dirigido a vocês Se alguém vos chamasse Se alguém falasse De vocês nas notícias Ah se fala Nuno É pá Era uma dor no cu É pá Mas uma dor Horrível Lágrimas Sabes Não consegues controlar as lágrimas Tipo vai no cu de um picador de gelo Sim Sim Mas não Mas sem a parte do Entra sai Entra sai É como se fosse o entrar A dor do impacto Mas contínuo Eu estou muito exaltado com isto Está tudo bem Bom A alternativa a isto Era nada doer Quando o vosso nome fosse dito Mas em compensação Sempre que ficarem citados Em vez da vossa direção Ser para fora Acontecia para dentro O pênis ficava rigíssimo Mas a retrair A retrair A retrair A retrair Até que bate no osso Aqui de trás No osso sacro É isto Ficas com uma espécie de Um túnel Um túnel Pode ser utilizado Ficas com um tubinho Sim 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 Para dentro É Eu preferi a primeira Com certeza Porque se eu conseguisse Tornar público isso Se bem que hoje As pessoas me odeiam Puta que pariu Essa é uma nação Falando do Gregório Essa é uma maracana lotada Imagina essa Tu ias ter muitas dores No rabo E acumulativo Sim Também Visto que tens dores Contínuas no Anos Se calhar habituas-te E fica uma coisa É pá Mas dói muito Sim Mas a tua capacidade De suportar a dor É adaptativa Não é? Tu consegues Suportar a dor Quanto mais sofres Sim Mais consegues sofrer Imagina que estás Durante o ato do amor E que a pessoa Com quem diz Ai Bruno Ai Bruno Ai Percebes? A dor incrível No Anos Sim Mas na outra oportunidade Você nem faz amor Se o pênis vai para dentro Exatamente É verdade Eu escolho a primeira Mas podes Continuas a sentir Estás excitado Podes não usar o pênis E usar outras Usar o quê? Podes usar os dedos E estás a sentir Tipo No fundo estás a fazer amor Contigo próprio Não é? Não Não Eu quero a primeira Queres que o rabo Te doa muito Não é? Eu não quero Sim Mas se tiveres Que escolher Eu possivelmente Escolhi a dor no cu Também Sim Eu também É quando sei agora isso Dor no cu? Hum hum Escolhi isso Eu vivei a base De analgésicos Como Michael Jackson Mas Ele só fosse Cara Se o organismo Tinha isso No teu núcleo de amigos Tu podias sempre dizer Nunca mais usem o meu nome Nunca mais usem o meu nome Se quer o Michael Jackson Passava por isso Era isso Ou se tem oportunidade De não ouvir Porque talvez seja melhor Se não ouvir Pois é É a mesma hipótese Que o João Quadros disse É verdade Que as pessoas Tupavam as canetas Nos ouvidos Sim Ficavas surdo Adeus Mozart Adeus Beethoven Adeus Michael Jackson Mas ias por exemplo A música ia à vida A música ia à vida Epá Não sei se vale a pena Era melhor ter dores no cu Pronto Eu também escolhi Eu prefiro ter dores no cu Do que ser surdo Pronto É isso Olha Que pena Mas pronto É verdade Então O meu dilema é o seguinte Sim Ias trabalhar durante um ano Para um barco A pescar caranguejo real No mar de Bering No Alasca Ias apanhar ondas de 12 metros E correr risco de vida diariamente Sabem qual é o mar de Bering? Já viram isso na televisão Que é a pesca do caranguejo real Que é um mar com ondas de 12 metros É das percepções mais perigosas do mundo Se não aceitasses este trabalho Tinhas durante 12 anos Diariamente Fazer broches ao pai do teu melhor amigo Um broche por dia Um broche por dia Ao pai do teu melhor amigo Um broche burocrático Ou um broche bem dado Com um gozo na boca Tinha que ser uma coisa Tinhas que te aplicar Por amor ao teu amigo E porque Não tinha que ser uma coisa Delicada Por amor ao teu amigo Tu nunca farias um broche ao pai do teu amigo Por amor ao teu amigo Não sabes a minha vida A situação podia ser muito incómoda Até para o amigo Não, mas tinha que ser um broche Tinhas que... Aquilo de bater na língua Sim, cara e... Tudo Mas garante afunda Tipo, ir até à goela Marco, aquilo que tu entendes por um bom broche Era o que tinhas que fazer ao pai do teu melhor amigo Ou Cada vez que olhavas para as mamas de uma mulher Começavas a soar muito E a fazer Alto Ou seja Passava uma mulher na rua E tu tinhas que fazer isto Alto contínuo Tinhas... Saía-te, não é? Sim Alto contínuo A tua picha saía-te das calças Ou seja, isto tudo acontecia Quando tu olhavas para as mamas de uma mulher Isto tudo acontecia Descoberto Mamas descobertas As mãos descobertas Não, não Descoberto Que olhavas só para... Para o desenho A tua picha saía-te das calças E começavas a fazer xixi para cima Tipo um aparelho de reggae Em qualquer situação Tu olhavas Saía E começava a... Tipo fonte Quer fosse em casa Quer fosse... Passavas os olhos pelas mamas da tua mãe E ver um filme Um filme com uma senhora Tudo E as mamas Tapadas ou não tapadas Mas é que mamas há em todo lado Tu cruzas-te com mamas todos os dias Mulher Mulher, sim Mas vês muitas mamas Mas olhas para todas? Muitas vezes estás a olhar Porque estás a ver uma mulher ao fundo E estás a olhar para o corpo todo Não, mas era só olhar especificamente Para ver como é que eram as mamas Mas isso acontece mais vezes do que... A mim acontece muitas vezes Olho-me para mamas Pois Pois Você não olharia? Você acha que você não consegue domar Seu olhar para não olhar para mamas? É impossível, não é? É impossível Estás-me a pedir muito É difícil, não é? Imagina, disse a um de Gregório Não podes mais olhar para mamas Ok? E nem fotos também Não, não É muito complicado Não, não Nem fotos Nem vídeos Nem filmes Tirar de lado Não te mexas Quase que aquela coisa De soares e fazeres É irrelevante Quando sai a pílula E começas a mijar para cima Não é? Não podias mais olhar para mamas E atenção Eu gosto muito de mamas Eu gosto És fã Gosto de mamas Ouve lá Se estivéssemos a fazer Mamas Acho que as mamas É muito complicado Estamos a fazer amor Com uma senhora Podes apalpá-las Mas não podes olhar Porque se olhar Começas a soar E a mijar para cima É que só a primeira parte Do dilema Já é muito complicada Isto é muito aflitivo Eu não consigo escolher Entre uma coisa e outra Um teu melhor amigo Só isso Já é Um problema Estou pensando, cara Estou pensando de verdade Eu à partida Eu nunca faria um broche Ao pai do meu melhor amigo Não sabes o que é Que o amanhã te traz É pá, isto é muito aflitivo Este dilema Sim, mas tens que escolher Marco Ah pá Então vou arrancar Eu escolhi a segunda opção Eu consegui viver Sem olhar para mamas O que? Eu vivia sem olhar para mamas Mas há alturas em que Imagina, no cinema Se de repente acontece Tu veres Tu no cinema Podes olhar para um ecrã Ah, você já consegue descobrir Facilmente se o filme tem mamas Sim Verdade É uma das poucas vantagens Eu acho que não se consegue Escapar de mamas Mas são mamas tapadas também Não se consegue escapar Não se consegue escapar De mamas Não consegues escapar de mamas Não Mas farias um broche Ao pai do teu melhor amigo Puta não, cara É horrível Uma vez, uma vez Faria Não vou mentir para você não Duas vezes também Três Já não ias à terceira Talvez 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 Quarta já não ias Quarta acho que eu já não ia Quarta já não ias E multiplica isso Isto é angustiante Isto é angustiante Eu também ia haver mamas Eu também ia haver mamas Uma vez por outra Possivelmente ia haver repújo Ia haver repújo Mas... Muito bem Então... Que é perturbado com isto Kenneth Branagh Decide voltar ao teatro Para ensinar Hamlet O príncipe da Dinamarca Willen que é de topo Na verdade São os melhores atores Do vosso país E quem é que é escolhido Para protagonizar esta peça Vocês Portanto Imprensa Crítica Gravação Para a RTP2 Para um canal No Brasil BBC BBC A questão é Vocês só podem ter o texto Dez dias antes E... Imagina que vai Tentas ir à net Aparece aquela coisa O acesso está bloqueado E vai um tipo A vossa casa Se vocês têm o livro Ele vai lá Leva o livro Portanto Não têm acesso ao texto E só podem ir ao ensaio geral Não podem fazer ensaios Durante esses dez dias Portanto Esta é a opção Vão ao ensaio geral Que é no dia da estreia Tens aqui dois atores Ensai geral no dia da estreia Sim, claro Nem sequer no dia da estreia À tarde À tarde Estão a fazer as luzes E portanto é isso Ok Mas não é Hamlet não É Hamlet Mas pelo menos A gente já conhece a história Mais ou menos Sim Já é qualquer coisa Sim Uma pessoa tem aquela ideia Tal tal Mas sim É isso E qual é a outra opção A outra é Só podem comer doces E beber refrigerantes Não podem beber mais água Vinho Tem de ser sempre Correndo no risco De apanhar diabetes Ou então Comida doce Estamos a falar de açúcar mesmo Pode ser adoçante Mas o adoçante em excesso Faz diarreia Então O que tens de escolher Eu faço o Hamlet Com certeza É? É, claro E é uma vez só Não, tens uma turnê Mas a turnê Se calhar aos poucos Ias ficando com o texto Não é? Não, mas eu não tenho dúvidas É, no pior dos casos Eu faço uma peça Já fiz peças muito piores Que isso Peças que eu não sei O que eu acho é Sendo eles dois atores Eles iam safar isto É pá, ia ser uma coisa inovadora As pessoas iam dizer É pá Olha, eu acho que em 10 dias Tomando as coisas certas Era possível Tu ficares assim Com Uma vaga ideia Com uma vaga ideia Daquilo que tinhas que fazer Só que não tens marcação de cena Nem nada Pois isso é que me preocupa Mais do que o texto É andar para lá É andar para lá As luzes a virem É As luzes Um follow spot Um follow spot meia Atoa Follow spot para o Hamlet Estás a ver o final da peça As pessoas tipo Sim Ou não Eu escolhi o Hamlet Eu também Com certeza É pá É que a outra opção É eventualmente acabar por morrer É pá Ter uma doença grave Ou até durante 5 anos É o suficiente É o suficiente Para não É pá O teu metabolismo vai toda a vida E o fígado E Os rinho Sim pá Vai tudo Tudo à vida Tudo à vida Se calhar o que ia acontecer É que eu fazia isso Eu ia fazer o Hamlet As pessoas diziam Era previsível Que este gajo Ia fazer uma merda destas Era super humilhante Mas depois passava Passava um tempo Passava É a história da tua vida É No fundo é isso No fundo é isso Gregório Vamos a isso Vocês preferiam Ter no lugar do pau Um aipo É só essa imagem Sim 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 Mas descascado Sem folha Sim Ok Ou seja Algo que fosse assim Da circunferência De uma moeda De um euro Mas que tivesse 25 centímetros Um aipo 25 centímetros Mas era mesmo um aipo Não era mesmo Não 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 Perdão Ele tem o formato De um aipo Tem o formato Ok ok Mas é de carne Tem sensibilidade É um pau Mas tem o formato De um aipo Que imagem Entendeu? Ele tem 20 centímetros 20 e poucos centímetros Um pau de 22 centímetros Porém apenas Eu diria 3 centímetros de diâmetro Mais ou menos Tá? É uma coisa Não há diferença para a cabeça Não sentes uma diferença para a cabeça Não Ele vai afinando Não tem uma cabeça Ele vai afinando Na ponta ele é ainda mais fino Deixem-me que haver bem o aipo Sim Vejam o aipo vocês em casa O aipo Ele tem uma particularidade Que é Ele tem um formato Ele não é exatamente cilíndrico Sabe? Ele faz como um V Ele faz um V E seria mais ou menos assim É um pau Mais de pele É um membro mesmo Do corpo Com sensibilidade Ficaria ereto Entendeu? Mas é um aipo Ele é muito fino Muito fino mesmo Tá? Ou Ou um pau O contrário disso Um pau curto Porém grosso Que se assemelhasse Assim A circunferência De uma laranja Mas da altura De um ovo Entendeu? Mas também é igual Ou seja Grosso mas pequeno Exatamente Mas realmente pequeno Eu diria Não Menor que um ovo Ele teria assim É um pequeno ovo Talvez Ok Ele seria mais largo Um ovo deitado Exatamente Ele seria mais largo Um ovo deitado Ele seria mais largo Do que alto Entendeu? É como se fossem Aquelas tangerinas Que são meio acachapadas É isso Exatamente Seria uma tangerina Acachapada Também ficaria duro Sendo que não faria muita diferença Mas ficaria mais Já era Ficaria jonjo Como se fala no Brasil Com variz e com vã Jonjo é uma grande palavra Ficaria jonjo Entendeu? E é a escolha entre um e outro É um e outro Ambos não são Tu falamos de tangerina Não seria uma tangerina De novo Seria de pele Como uma pílula normal Sim Mas com essa particularidade Do formato Entendeu? É ficava a parecer Tipo três tomates Assim Uma coisa estranha Eu acho que tu conseguirias fazer Um pouco mais Com o Aipo Com a pílula Aipo A questão aqui É que tu se calhar Tu terias prazer Com a pílula Laranja Não é? É porque é uma mulher Não me darias prazer Eu já fiz a pergunta Para as mulheres E não tenho nenhuma Aqui para falar Então posso falar Na pesquisa que eu fiz Elas preferem Um pau curto e grosso Mas atenção Uma coisa é curto Outra coisa é É que aqui é quase uma bola É quase um ovo Isso já não chega Já nem entra Na categoria de curto É verdade É que não consegues Sequer Principalmente não penetra Fica só assim Com a roçar ainda É tipo Aquela rosca Coisas para arrombar As portas Dos castelos Sim sim É isso Está ali a bater Não entra Não entra Não entra Eu preferia o Aipo Um Aipo Um Aipo O Aipo é muito comprido É muito afunilado Dá para fazer mais coisas Dá para fazer mais coisas É uma questão de versatilidade É uma questão de versatilidade Sim Você não conseguiria colocá-lo inteiro Você sabe Não claro Tinha que manter uma certa distância Sim Tinha uma certa distância É um polegar Vamos dizer assim É preciso entender a grossura É feito um polegar De 20 centímetros Imagina se pudesse alongar o seu polegar Para ficar com 20 centímetros Sim Sim Eu escolhia sem dúvida nenhuma A tangerina A tangerina Claro que sim Claro que sim Mas eu também sabia Claro Ou seja Era uma opção egoísta Porque tu ias sentir Prazer Talvez A tangerina não podias Pôr em sítios nenhuns Estás a perceber? Sim Mas não há problema Talvez não Não há problema Não Talvez se conseguisse fazer Um brocha ou uma tangerina Poderia Vamos a isso Mas detalhe O seu pau de Aipo Você conseguiria chupá-lo Pelo tamanho dele Isto é bem visto Ah claro É tão versatil Que a versatilidade Chega a esse ponto Tu consegues usar Com 23 centímetros Porque você já consegue Alcançar a sua boca Pois É muito decente Se calhar íamos para o Aipo Não é? Vamos para lá Tangerina Tangerina também Tangerina e Aipo Não temos unanimidade O que é bom O Aipo mostra que nós Se calhar nos preocupamos mais Com as nossas parceiras Não é? Eu acho que a Tangerina Elas gostariam da Tangerina Acho que sim É muito acachapado Eu não quero entrar por aí Vamos deixar isto no ar Eu adoraria que as nossas Espetadoras Pudessem dizer alguma coisa Sobre isso Manifestar-se Manifestar-se Gregório, muito obrigado Muito obrigado Obrigado Gregório É um enorme prazer Agradecer ao Pedro O que? A Nissete Pedro A Nissete Por isto no iTunes Ele vai ficar ferido Por não saber o nome dele Não, não sei o que eu sei O João Félix Por gravar isto A TSF pelos estúdios E a quem? A João Pombeiro E ao João Pombeiro As animações E à humanidade no geral Sim Música 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 Música